Chipre do Top Bom, hein? Chipre do Top Sem nada, saltando Cavalo bacana Chipre do Top 26 de novembro De outubro de 2019 Sem rédea Chipre do Top Demonstrando suas aptidões para salto Vendo o cavalo palomino A venda aqui na curularia Chipre do Top Perfeito Professor Maravilhoso Qualquer criança monta Qualquer amador monta Faz adestramento Que está sendo de trabalho Faz salto Cavalo Fantástico Uma pelagem linda Chipre do Top Muito bom Obrigado Obrigado Obrigado.